Olá, periquitas! Cadê os periquitos de Duda Gil? Periquitas! Hoje nós viemos com mais um vídeo. Hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês a fazer uma selagem que deixa o cabelo um espetáculo. Então, amores, você que me segue aqui lá no Instagram, me siga no Instagram, que é Jumara Cavalho Oficial, e se inscreva aqui no canal para vocês ficarem por dentro de todas as... O vídeo de hoje vai para a nossa periquitavip, arroba, Jamine Rodrigo 19. Ela fez um alongamento de unha que eu vou trazer aqui pro canal inédito. E vamos testar e vamos ver se dela deu certo o que a gente também vai dar. Que será que o alongamento que ela fez, hein, gente? Vocês vão ficar curiosos, né? Vocês têm mais ou menos a ideia? Deixem aqui nos comentários. Não é nada o que a gente já fez no canal. Então, periquitas, sem mais conversa fiada, me sigam no Instagram com a Jumara Cavalho Oficial, mandem a fotinho de vocês, que eu estarei colocando aqui nos vídeos. E essa unha eu vou fazer aqui no canal, junto com vocês e vamos vendo o que vai dar. Então, periquitas, a gente vai precisar de uma babosa. Aí, no caso, amores, eu peguei um pedaço de uma babosa e cortei em cubos, descasquei e triturei. Porque eu preciso de duas colheres de gel da babosa. Aí, periquitas, sobrou, tu bota lá na geladeira, mulher. Que dá pra tu usar aí uma semana tranquilo. Só tem que ficar no gelo. Lá na geladeira. E vamos precisar da nossa amiga e poderosa banana. Tá? Porque ela é cálcio potássio puro. É a vida para os fios dos nossos cabelos, né, amores? Então, a gente vai pegar a banana e vamos colocar no triturador. E vamos precisar do iogurte. Aquele iogurte branquinho, tá? Vamos precisar de duas colheres. Gente, o iogurte desse aí tá em torno de um real. Só um potinho desse daí. Um real é pouco. Dois reais no máximo. Mas dá pra você fazer um monte de receita, tá? Só deixar também na geladeira. Então, a gente precisa de duas colheres de iogurte, daquele branquinho. Vamos colocar no triturador ou no liquidificador e vamos fazer aquela pastinha bem homogênea. Vamos colocar num pote. Gente, a banana é tudo. Para tudo, gente. Para tudo, mulherada! E agora a gente vai colocar as duas colheres de babosa. Que é o poder da hidratação e a restauração do cabelo. Gente, vamos misturar isso aí tudinho. Gente, eu misturei com a colher porque depois eu não vou jogar fora. Porque um produto que a gente vai botar e vai depois não vai usar mais. Então, não vai contaminar nada porque a gente vai usar na hora. Se fosse para guardar, não poderia ser com colher, tá, gente? Que aí o metal ia contaminar. Então, gente, a gente vai pegar essa mistura e vai passar nos fios do cabelo de raiz às pontas, tá? Passa bem, vai inovando, com paciência, escutando aquele som maneiro, tá? E depois a gente coloca aquela toquinha térmica e vai deixar agir. Enquanto isso, vocês entram no Instagram, vai vendo a foto que eu postei lá, fazem comentários e depois você vai enxugar o cabelo com o shampoo, aquele shampoo diluído, metade do shampoo, metade do shampoo, metade do shampoozinho esperto. E bora lavar o cabelo e ser feliz. Tá, Rose? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos deixar secar como de costume e passar uma prancha. Precisa passar a prancha. Se quiser secar com o secador, seca. Se não, se deixa secar normalmente, passa o protetor térmico e vem com a pranchinha para fazer a selagem, fazer o selamento dos fios de cabelo. Vocês gostaram, mulherada? Até desse brinquedinho das horas é espetáculo, desbombe de cabelo, é taporreta. Então, brinquedas, grande beijo para vocês tenham gostado e do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vai lá me procurar no Instagram, que é o Jumara Cavalho Oficial. Um grande beijo, mulherada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!